Olá, amigos e amigas do Campo e da Cidade. Vamos falar de exportações dos produtos agrícolas brasileiros. O Ministério da Agricultura publicou um levantamento sobre as exportações brasileiras relativas ao primeiro semestre deste ano de 2020. Imagina qual o país que foi o campeão. Pois é, se você falou a China, acertou em cheio. O país asiático comprou do Brasil 40% das exportações brasileiras de produtos agrícolas. Na sequência, vem os outros países asiáticos e a União Europeia. Os outros países 17%, a União Europeia 16%. Os principais produtos exportados para a China. A soja, carne bovina e também a celulose. Só para você ter uma ideia do volume que a China importa do Brasil, ele é superior em 5 bilhões de dólares ao conjunto das exportações brasileiras feitas para a América do Norte, América do Sul, União Europeia, Oriente Médio e África. É isso aí. Final de mais uma edição do TVC no Campo. Vocês estão convidados para o próximo programa. Até lá. E um forte abraço. E um forte abraço. E um forte abraço. E um forte abraço. O que é isso?